Olá rapaziada beleza gravando aqui mais um vídeo para vocês né e hoje a gente vai falar sobre como escolher ou de fato de como escolher quais jogos colocar na nossa múltipla né você que gosta de fazer múltipla e assim como eu né a maioria faz eu vou tá passando aqui para vocês como eu faço para me escolher bom primeiramente eu gosto de pegar times bastante conhecido ou times que eu já operei com eles já coloquei na minha múltipla e deram certo às vezes até mesmo quando eu sei que dá certo e naquela vez que eu botei e não deu certo e no outro dia ou dois três dias seguinte ele vai jogar eu acabo utilizando novamente até porque isso é aprendizado né e eu tô aqui com três time né da bélgica israel e alemanha né se ela é país diferente só que países que de fato saigou a gente vai ver aqui o primeiro procedimento no jogo da bélgica aqui estatística a gente vai ver aqui no primeiro tempo tivemos três finalização e três tentativa de gol né das três uma foi gol e daqui a pouco acredito que basta porque o jogo da bélgica sai bastante gol nos campeonatos da bélgica viu falando assim nos campeonatos país da bélgica entendeu então vamos aqui em israel também aqui a gente vai clicar estatística aqui na bélgica tivemos uma finalização dessas é uma finalização tentativa de gol foi gol e tudo certo pelo que eu vi foi de pênalti certo então acredito que o cara né a primeira tentativa de pênalti de oportunidade de gol foi pênalti de acabaram fazendo o gol aí o outro jogo aqui também é da alemanha né estatísticas e eu vou clicar aqui ó finalizações quer dizer tentativa de gol uma boa para o time da casa e três para o time de fora finalização zeros né defesa de goleiro zero também então é tudo ok acredito que daqui a pouco vai mostrar chance de gol conforme eu disse né para mim tá colocando esse time na na minha seleção de múltipla eu tenho que analisar bastante eu começo analisando é dos últimos cinco jogos que rolou vejo eu tipo analiso conforme as minhas operações por exemplo para quem não sabe eu gosto muito de operar em gol então acima de um e-mail acima de dois e meia são os mercados que eu mais uso aqui né até no meu trabalho mesmo nosso grupo né nos nossos grupos e que a gente tem dois grupos e eu sempre boto variado boto um acima de um e-mail acima de dois e meio eu vou tá mostrando isso para vocês lá dentro do grupo é por isso eu peço para que você assistir esse vídeo vídeo até o final também para acompanhar aqui a sequência será se a gente bate no primeiro tempo ou anda perto de bater no primeiro tempo bora acompanhar aí para vocês ter uma noção da hora certo é galera como eu falei para colocar esses esses time na minha seleção de múltipla eu gosto de pegar times conhecido né que eu sei que é o time conhecido ou de países que eu sei que ali existe muita é campeonato bom né não é porque num país existe um campeonato existe vários campeonatos e você também tem que saber quais campeonatos tá pegando ali por exemplo no brasil vou dar exemplo de paulistão carioca tem campeonato gaúcho então tem vários campeonatos né dentro do brasil tem vários time bom mas campeonatos e jogos né acaba ficando ruim devido o campeonato então é isso que eu quero dizer é assim que é no como é no brasil é assim fora então você também tem que saber quais campeonatos dentro do país da bélgica você tá pegando ali para colocar essa múltipla não é porque a é da alemanha vou pegar esse campeonato aqui da bundesliga e tá jogando aqui não não é assim você tem que saber também se o campeonato também é bom e caso campeonato seja bom você também tem que saber quais posições o seu time ali que você tá pegando é colocando isso vai ser em outro vídeo eu vou tá explicando para vocês melhor como analisar seus jogos aí para você ficar por dentro beleza e agora vou mostrar para vocês aqui e como você tá vendo hoje né lá em cima lá foi a nossa três entradas três mais entrada a única entrada que nós tivemos red até o momento foi esse acima de dois e meio mesmo se colocasse acima de um e-mail não batia só 0 a 0 a partida certo pagando bem pouquinho e 53 mas só 0 a 0 bom galera mas ter um night a gente teve aqui um país do campeonato da bélgica né e outro da inglaterra dois são da inglaterra os outros dois só um da inglaterra bater o outro ficou 0 a 0 que é o mais ter um night existe né na decorrência dos pára das partidas que você acaba com o time que você acaba colocando nas suas múltiplas dando esse tipo de erro então isso é comum para quem vai operar viu é só que aí a gente teve aqui mais outras entradas que no caso tivemos é dois ruim né dois gris e o red no no monster night depois nós recuperamos nessa parte daqui por último né que é temos um da alemanha temos um da itália e outros da inglaterra então a gente faz separadamente diferente e tem dado certo né esse outro aqui calma aí ó esse aqui também ó esse aqui em alemanha o outro da inglaterra e o outro da França entendeu deixa eu procurar aqui ó esse aqui é da bélgica esse aqui também é da espanha e os dois da espanha então a gente não opera somente em uma em um país a gente opera em vários agora a gente mandou mais duas e possivelmente dessas duas é o que a gente está acompanhando agora que possivelmente pode dar ruim certo é o nosso grupo é no whatsapp vou deixar o link na descrição e vou deixar também outro link embaixo do nosso link deixar dois link um é da nossa rede social para você tá acompanhando nosso trabalho e o outro aí é do nosso grupo caso você deseja participar então saiu mais um gol aqui no jogo do né do derlete aqui saiu o outro na nossa vitória eu tô precisando de um gol aqui no jogo também desse jogo de Israel daquele momento não saiu mais nada nem nem nada nem sequer um pênalti outro pênalti né mas bora aguardar também tem um outro jogo que faltaria dois gol no jogo da Alemanha aqui da Bus de Liga né também tá 0 a 0 mas a gente vai continuar aguardando que é o que interessa galera aquele ruim que a gente tava esperando né de jogo de Israel né que teve o Anderlete também em Luxemburgo da Bélgica e o Wolfgang Heine e União Berlim lá da Alemanha deu ruim né galera quantas entradas nós faz dentro do grupo depende né no meio de semana e depende no final de semana aqui no grupo a gente fez seis entradas né tem mais uma rolando que é o jogo do Barcelona vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho eu até coloquei aqui ó mais um gol no jogo do Barcelona vem ruim então no total aqui a gente tem ó pressão um dois três quatro e esse que foi o Red né que foi o jogo do Manchester United e aí pode dar cinco ruim né aqui no grupo com mais um golzinho só mais um golzinho no jogo do Barcelona e a gente pode estar dando ruim certo então é a dica que eu dei espero ter ajudado vocês é caso alguém deseja participar do nosso grupo eu vou ter vou estar deixando dois links conforme eu falei um para você tá acompanhando minha rede social né que é sempre bom para você também tirar suas dúvidas e outra para você participar aqui do grupo bem baratinho você só paga fazer uma única vez enquanto eu tiver forças para trabalhar com o mercado você vai estar no grupo então espero ter ajudar então juntar falei que ia mostrar para vocês calma aí só um minuto tá aqui esse é o jogo do Barcelona que falta mais um gol né como eu falei minha rede social tá aí para você estar acompanhando se você quiser procurar para saber se deu ruim ou não vou deixar lá na minha rede social o tá aí o print do green certo então acompanha a gente aí mano fica ligado valeu tamo junto valeu falou